Olá, boa noite. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal. Uma doença grave, contagiosa, que pode até levar à morte. Estamos falando da pólio, uma doença aguda causada por um vírus que vive no intestino. O Brasil não registra nenhum caso dessa doença há 29 anos. Mas agora, com o surgimento de um caso na Venezuela, o Ministério da Saúde reforça o alerta aos pais para que levem seus filhos aos postos de vacinação. De acordo com o governo, apenas 77% das crianças foram imunizadas. O ideal é uma cobertura de pelo menos 95%. A pólio não tem tratamento específico e a forma mais eficaz de evitar a doença é a vacinação. As doses são dadas nos postos da Rede Municipal de Saúde para os bebês aos 2, 4 e 6 meses de vida. Também é necessário que os pais levem as crianças aos postos para imunização em todas as campanhas nacionais. Para a coordenadora do Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde, a cobertura contra a doença está inferior à meta do Ministério. Hoje nós temos uma cobertura em nível nacional de 77%. Como eu havia colocado, muito baixa, uma vez que a nossa recomendação é de 95%. Mas se nós estratificarmos essa cobertura para os municípios, nós ainda encontramos municípios com uma cobertura em torno de 50%. Ou seja, 50% das crianças daquele município não foram devidamente vacinados. E é exatamente esse o risco que nós corremos. Se nós não tivermos elevado as coberturas vacinais, essa doença que já deixou de existir no nosso país há 29 anos pode voltar a cometer as nossas crianças. A poli atinge com a maior frequência crianças menores de 4 anos. Os sintomas são muito semelhantes aos das doenças virais, como gripe, com febre e dor de garganta. Em alguns casos, o paciente apresenta também náusea, vômito, constipação, dor abdominal e raramente diarreia. A forma paralítica da doença pode causar sequelas permanentes nas pernas, com perda da força muscular e dos reflexos. Além das dificuldades para andar, a polio provoca insuficiência respiratória e, em alguns casos mais graves, pode levar à morte. É uma doença muito grave e que, felizmente, graças à ação de vacinação no nosso país, com elevadas coberturas vacinais, ela já não existe há 29 anos. E é isso que nós queremos, fazer com que as nossas crianças do presente não tenham a doença que aconteceu no passado. Para evitar que o pequeno Antônio pegue alguma doença grave, a bancária Isabela não esquece de manter a vacinação em dia. A gente tenta sempre seguir o calendário bem direitinho para não ter problema na saúde dele. Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai e Chile vão reforçar ações de vigilância à saúde nas fronteiras e a assistência aos migrantes para manter baixa a transmissão de doenças, como a poliomielite, que a gente já falou aí na primeira reportagem, e também sarampo e rubéola. As medidas foram discutidas nesta sexta-feira, em reunião de ministros de saúde em Assunção, no Paraguai. Um dos principais compromissos é que os países trabalhem para alcançar e manter cobertura vacinal contra a poliomielite acima de 95%, com planos de resposta a surtos da doença, conforme as necessidades de cada região. No dia 8 de junho, a Organização Pan-Americana da Saúde, OPAS, enviou alerta aos países da região diante da detecção de um caso de poliomielite na Venezuela. O Brasil adotou uma série de medidas, com destaque para o reforço da vacina, principalmente no norte do país, nos estados onde há uma grande migração de venezuelanos. O programa Mais Médicos atende cerca de 63 milhões de pessoas em todo o Brasil e o governo quer ampliar a participação de médicos brasileiros no programa. O repórter Pablo Mundin tem mais informações para a gente. O governo ampliou a participação de brasileiros no programa Mais Médicos. Em apenas um ano, saltou de 3.850 profissionais para 5.247 médicos. Aumento de 38%. Segundo o levantamento do Ministério da Saúde, dos 17 mil médicos participantes do programa, 47% são profissionais cubanos, 46% são brasileiros formados no Brasil ou no exterior e 3% são médicos estrangeiros fazendo intercâmbio. número que pode ser ampliado ainda mais com o novo edital que será lançado no mês de julho, informou o secretário da Segetes do Ministério da Saúde. São 18.600 vagas que nós temos no programa Mais Médicos. Hoje nós estamos com a deficiência de aproximadamente 1.300 vagas que o nosso ministro já autorizou ao edital e vai ser lançado imediatamente. Eu gostaria de ter 100% dos brasileiros participando do programa. O programa beneficia 63 milhões de pessoas em todo o Brasil. Em municípios com até 10 mil habitantes, por exemplo, o Mais Médicos é responsável por 48% das equipes de atenção básica. E no caso de 1.100 municípios, o programa representa 100% da cobertura. Mais do que números, o objetivo é garantir o acesso da população à assistência médica. Onde tem o IDH abaixo, não vou colocar somente o IDH abaixo, realmente falta o médico, os nossos médicos vão estar lá presentes cuidando da população, dando assistência, orientação e praticando uma boa medicina. A bolsa para o médico que participa do programa é de 11.865 reais e custeado pelo governo federal. Já os auxílios alimentação e moradia são pagos pelo município. O Brasil assinou hoje uma declaração para eliminar o comércio ilegal de tabaco. O documento foi assinado pelo ministro Gilberto Hock em Assunção, no Paraguai, durante reunião dos ministros da Saúde dos países do Mercosul. Além do Brasil, a Argentina, Uruguai, Chile e Paraguai também assinaram um documento que prevê mecanismos de rastreamento dos produtos de tabaco e o fortalecimento de medidas de cooperação entre os países. No Brasil, a política de controle do tabaco conseguiu reduzir em 36% a prevalência de fumantes nas capitais brasileiras nos últimos 10 anos, de acordo com pesquisa do Ministério da Saúde. Mas o consumo de cigarros e outros derivados ainda causa um prejuízo de mais de 55 bilhões de reais ao ano, ao país, por ano, sendo quase 40 bilhões com custos médicos diretos. E nós ficamos por aqui. Você pode rever todas as reportagens no YouTube e acompanhar a nossa programação ao vivo também pela internet. Uma boa noite para você e continue na NBR, a TV do governo federal. E aí E aí E aí E aí E aí E aí